Boa tarde, pessoal! Estamos aqui no terceiro dia do SNP aqui em Viena, um tempo bonito. E pra eu fazer as coisas com mais tranquilidade, resolvi também fazer a primeira parte do Highlight antes da meia-noite. Muito bom! E pra isso, trouxe uma entrevistada especial e daqui a pouco mais um vocês vão ver. Dona Marina Toscano. Marina, fala quem é você? Onde você trabalha? Eu sou psiquiatra da infância e adolescência, psiquiatra geral também, trabalho lá em Catanduva. Muito bom! Interior de São Paulo. Marina, quantos SNPs você já veio? Vixe! Boa pergunta! Acho que uns três ou quatro. Muito bom! Nesse terceiro dia agora, quatro da tarde aqui em Viena, já tivemos algumas palestras muito boas. O que você acha que é importante para os beepers levarem aí para a informação? Olha, hoje eu assisti bastante coisa legal. A primeira palestra que eu assisti falava um pouquinho da questão da diabetes com as doenças mentais. Então mostrou que existem correlações genéticas bem importantes relacionando as duas coisas. E eles mostram uma relação interessantíssima, principalmente com transtornos de humor e também com TDAH. E eles mostraram que não houve correlação com anorexia, inclusive uma relação inversa dos fatores genéticos relacionando as duas coisas. Achei uma palestra sensacional falando um pouquinho dessa interface. O que a gente vê na prática clínica, os pacientes com obesidade, com diabetes, tendo mais aí problemas da saúde mental. Então adorei essa palestra, foi muito boa. Primeira da manhã que eu assisti. Você também falou da Jaca, não foi? Eu sou super fã da Felice Jaca, que estuda essa questão nutricional, a psiquiatria nutricional, que está super em alta. Vi também uma dela ontem e ela enfatiza essa questão de que psiquiatria nutricional não quer dizer medicina integrativa, não é exatamente a medicina do estilo de vida. É uma outra questão que ela vai estudando as mudanças dietéticas com resultados de desfechos muito interessantes. Então ela falou um pouquinho, eu fui na bolha, que é uma coisa super exclusiva, que você conversa com palestrante super de perto. E ela contou um pouquinho do estudo dela, que fez modificações na dieta. E aí o pessoal melhorou os quadros depressivos. E super interessante que, apesar das pessoas terem melhorado, o índice de massa corpórea deles não mudou. Eles já tinham o IMC alto, acima de 30, e não mudou. O que muda é o desfecho na saúde mental e não necessariamente no peso. Achei essa informação muito interessante. E você falou também um pouquinho da questão da vida da pessoa que te influenciou de certa forma. O que você levou para a vida da informação de lá? Eu achei super bacana porque a Felice, ela disse para a gente que ela é formada em Fine Arts. Então ela é totalmente da filosofia, das artes. E ela foi estudar, fazer o PHD dela depois dos 40, depois de velha. Assim como eu, estou começando na pesquisa agora também. Que é isso! E assim, me deixou super inspirada. Porque, poxa, ela é um grande nome hoje na pesquisa e na ciência. E inspira, né? Você vê que não tem idade para começar a estudar, fazer pesquisa. E foi muito legal o papo que eu tive com ela. Eu adorei. Tietei um monte. Muito bom. E aqui para vocês verem como o trabalho é feito em conjunto, temos mais um biper filmando. Doutor, professor Bruno Reis, que daqui a pouco vai estar com a gente invertendo os papéis. E eu vou falar um pouquinho sobre algumas palestras que ele viu. Voltamos daqui a pouco. Muito bom. Agora, como a gente faz tudo e eu estou sozinho agora, peguei aqui para entrevistar Moniquinha. Mônica Lumac. Mônica, me fala de onde você é. Eu sou do Rio de Janeiro. Muito bom, Mônica. Mônica, quantos SNPs você já veio, Mônica? Perdi as contas, mas pelo menos uns 10. Meu pai do céu. Então vamos lá. A Mônica estava me contando um pouquinho da neurobiologia da exaustão. Ela estava numa aula que ela considerou maravilhosa. Gente, quem que estava dando aula, Mônica? Marie Asberg, uma sueca do Instituto Karolinska. E o que mais me chamou a atenção é que, apesar dela ter, com certeza, mais de 80 anos, a lucidez, a atualização, inclusive em mídia, muito maior do que gente mais jovem, muito mais jovem do que eu. E falando sobre um tema tão atual, inclusive o termo, né, sobre estresse pós-traumático, e ela mostrando uma definição, que até eu já tinha ouvido a expressão, uma garrafa para um vinho novo, uma coisa nesse sentido. O Stahl, né? Exatamente. Eu vi através do Stahl, mas eu acho que a autoria dela, até por uma questão cronológica, é sobre o que significa o estresse pós-traumático. E ela fez uma diferenciação muito interessante do que é a depressão, do que é a ansiedade diante do estresse pós-traumático. Não vale a pena aqui se estender, mas ela começa mostrando que isso foi uma publicação, material de estudo, por volta de 1800 e alguma coisa, com Beard e novas definições da época, né, de neurastenia, de depressão somática, outros termos que não o estresse pós-traumático. E o mais interessante é, ela faz o paralelo do que é a depressão, a ansiedade e as alterações musculosqueléticas, né, como o Luiz falou. Na fibromialgia, não é isso? Na fibromialgia, exatamente. Você trouxe dos termos também, Moniquinha, do burnout em relação à exaustão, aos confundimentos, que, confundimentos, palavra estranha, né, da confusão que existe entre os termos. Quais são as grandes diferenças que ela trouxe na neurobiologia? O que, por exemplo, o burnout causa, que a depressão não causa, ou vice-versa? A primeira coisa que ela ressaltou foi o quadro agudo, né, e o quadro agudo, num primeiro momento, na atualidade, é definido, sempre vinculado a uma questão de trabalho, né. A pessoa que tem burnout por excesso de trabalho ainda mencionou o Covid, como isso está sendo chamado e enaltecido no sentido de a ser prestado atenção, né. Nosso português está bem aqui, né, depois de um dia de... Estuda em inglês, né, alemão em inglês. A gente já não sabe que língua fale. Enfim, mas uma coisa que ela achou muito importante é a questão do pródromo e a questão do quadro agudo. O burnout como sendo uma questão aguda. E outra coisa super válida, que é o prognóstico, né. A depressão, nós sabemos que nem sempre é curável, tem um longo tempo. É a ansiedade, principalmente o tag, the same thing, mas esse é uma coisa aguda, né, é uma manifestação aguda, que tem os sintomas de fadiga, que tem dificuldade de memória. Ela trouxe sintomas muito semelhantes à depressão e ansiedade, mas, sobretudo, ela chama tiredness, né, que é a dificuldade de memória, de exercer funções, inibição, atenção e fluência. E ela ressaltou, tem o deprimido que tem fluência pra falar, né, tem o ansioso que presta atenção, né, de uma forma diferenciada. Ou seja, burnout é doença ou não é doença? Ela diz que não deve ser considerada uma comorbidade médica. Muito bom. Causa demência ou não causa demência? Não causa demência. Por quê? Não causa demência porque tem cura, tem tratamento e não tem essa característica evolutiva. Ela diz que em dois anos, mais ou menos, tem como se ter a reversão disso. Muito bom, Monequinha. Você sempre traz muita erudição, gosto muito, todos os autores que você traz. Agradeço mais uma vez por nos ajudar. Ah, peraí, tem uma coisa que eu lembrei, desculpa, mas tem uma coisa super importante que ela ressalta. Primeiro, ela deixa aberto que há que se estudar mais. A mulher com esse projeto que ela tem pra estudar pela frente, ela vai durar uns 200 anos. Mas, ela falou, não tem alteração do BNDF, não tem proteína estal. Então, isso aí, ela foi pra neuroimagem, ela foi pra todas essas situações que a gente, na depressão e na ansiedade, a gente encontra. Muito bom. Marcador neurobiológico não há, então, no burnout, na exaustão, enquanto nas doenças psiquiátricas há. Muito obrigado, Bônica, mais uma vez, pelo seu tempo. Agora, pode correr que você vai se atrasar pra próxima. Muito bom, meus amigos beepers, seguindo pra terceira e final entrevista do dia de hoje, dos highlights do terceiro dia do SNP aqui em Viena. Consegui aqui, com a ajuda do meu amigo Bruno Reis, equilibrar o celular, pra gente fazer esta, que é um tema que eu tenho um especial carinho, né, Bruno? Fala quem é você, onde você trabalha, Bruno? Obrigado, Luiz. Meu nome é Bruno Reis, sou médico psiquiatra, atuo em Santos, entusiasta também da farmacogenética, farmacodinâmica. Você já vem em algum SNP? Primeira vez. Primeira vez, tá gostando? Adorando, muito bom, bem melhor do que falavam. É, eu sempre falei, dos internacionais, esse é o melhor, você, beeper, deve se programar pra poder vir todos os anos, ano que vem, em Barcelona, hein? Aí vai ser bom, hein? Vamos lá. Vamos lá. Bruno, você tava falando de uma aula de farmacogenética, eu assisti junto com você, gostei muito, eu queria que você me trouxesse aí, né, quais suas percepções, quais os highlights que você acha que o beeper deve levar pra casa do que foi falado hoje? Eu acho que a grande questão hoje é em relação à personalização dos tratamentos, aquilo que a gente já tem em mãos hoje como ferramentas e aquilo que está por vir. Tanto que a pergunta que eles fazem é se nós já estamos lá em relação à personalização dos tratamentos farmacológicos. E eles trouxeram não só apenas as questões dessas ferramentas de exames farmacogenéticos, aqueles que temos disponíveis, inclusive, no Brasil, em que vemos genes de metabolização, de resposta, de toxicidade, mas eles trazem agora um conceito chamado de farmacotranscriptômicos. Farmacotranscriptômicos. Bem, esse conceito é importante, né? Você já tava complicado, espera um pouco agora. É um pouquinho complicado, mas acho que a gente vai conseguir passar. Porque o que acontece? Hoje a gente não tem um biomarcador que seja muito confiável ao avaliar as populações, uma vez que há uma grande variação naqueles genes encontrados, principalmente os de metabolismo, 2C19, 2C9, 2D6, 1A2, aqueles mais utilizados, principalmente em relação aos antidepressivos. A proposta, o highlight foi relacionado a estudar a farmacotranscriptômica, que seria uma ciência que vai investigar o conjunto das transcrições celulares do RNA. Todos sabemos que o final de uma sinapse seria a ligação que você tem com o DNA e a transformação que você vai ter através da transcrição de proteínas. Segundo, terceiro, quarto mensageiro, expressão gênica, até chegar onde o Bruno tá chegando aí. Exatamente. Então, eles estão fazendo estudos agora para conseguir reduzir essa variação e transformar as opções de tratamento cada vez mais personalizadas, com isso aumentando eficácia, aumentando também a adesão e reduzindo os efeitos colaterais. Em que PEC está isso aí, Bruno? Então, eles ainda não chegaram, então estudos ainda, eu não me lembro se fase 2 ou fase 3, Luiz, mas eles estão avançando nesse quesito e a ideia é que você tenha já algumas respostas no futuro que sejam baseadas na pesquisa da transcrição gênica do paciente, não mais só em relação à farmacogenômica. Muito bem, como é que eu gosto de diferenciar? No Masterclass a gente gosta de falar do dia a dia, da receita de segunda-feira. Isso aqui vai estar disponível para o BIPER na segunda-feira? Não, não vai, né? Não vai. Infelizmente não, a gente está falando mais em relação ao futuro, mas o que a gente tem disponível, lembrando, é os exames farmacogenéticos e as indicações que a gente tem para pacientes que são resistentes ao tratamento, que não responderam a dois, três tipos de tratamento com dosagem máxima, esses acabam sendo pacientes interessantes a gente pesquisar do ponto de vista farmacogenômico. Todos os autores ali, eu lembro os expositores, me pareciam ser favoráveis ao uso ali da farmacogenética, correto? Correto, é uma impressão também. Exatamente, então o que a gente sabe, complementando aqui basicamente, que os genes farmacocinéticos estão prontos para o uso, principalmente 2D6 e 2C19, os genes farmacodinâmicos, todas as dificuldades que a gente sabe aí que enfrentam, e agora o Bruno está pondo um grau a mais de dificuldade aqui, que é a transcriptômica, exatamente, que a gente ia avaliar a transcrição final do RNA, muito bom. Bruno, o que você acha? Teve mais alguma coisa hoje no Congresso que valeu a pena você lembrar rapidamente, alguns 10 segundos, que te chamou a atenção de alguma aula? Bem rapidamente, ainda assim, nesse simpósio, a utilização de aplicativos como uma boa ferramenta para o acompanhamento e seguimento dos nossos pacientes e as respostas que eles vão trazendo para a gente em relação ao tratamento. Muito bom. Mais alguma coisa que você gostaria de falar, Bruno? Que venham ao ICNP e que nos vemos em Barcelona. Barcelona com muito calor, se tudo der certo. Muito obrigado, Bruno. Encerramos aqui, então. No final do dia, eu devo fazer um encerramento, se tiver mais alguma palestra que vale a pena ser ressaltada. Muito obrigado, Bruno. Até a próxima, querido. Obrigado, Bruno.